Fala pessoal, nessa aula nós vamos ver aqui a respeito da nomeação, da posse e da entrada em exercício, tá bom? A nomeação é nada mais nada menos do que a publicação no diário oficial. A publicação de um ato administrativo é um requisito de eficácia do ato. Significa que o ato está apto a produzir seus efeitos e chegou na etapa final. Então no caso, a nomeação significa que deu certo o concurso, que você fez a prova, que você passou nas etapas. Então todo aquele ato administrativo, como um todo, chegou ao final e você teve a publicação no diário oficial, beleza? A publicação, requisito de eficácia aí do ato. Aí olha só, quando a gente está diante aqui da publicação, ela vai acontecer no diário oficial do Estado, onde vai sair a nomeação, sim ou não? Certo, diga amém, continua aqui. A nomeação pode acontecer para cargos de caráter efetivo, tá? Que são pessoas que passaram em concurso público, assim como vai ser com você, ó, cargo efetivo, aprovado em concurso público. Ou em comissão de livre nomeação e exoneração, que é um grande erro no Tocantins, chamar de contrato. Todo mundo chama, todas as pessoas têm uma mania, na verdade, a maioria das pessoas tem um costume, um hábito de chamar de contrato todo mundo que entra no serviço público sem concurso, o que é um erro para fingir prova que pode te levar a errar a questão, tá bom? E aí a gente tem que separar quem é temporário, né? Porque pode ser uma pessoa que seja temporária, né? A gente também tem que colocar quem é cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, certo? Então essas pessoas que entram mediante concurso, que não tem tempo para sair, que ela vai sair no dia que quiserem retirar ela, ela ocupa um cargo em comissão, é o famoso comissionado. Então, cara, a diferença técnica, galera, ó, a diferença técnica, é, passou em concurso, cargo efetivo. Não passou em concurso, geralmente é cargo em comissão, tá bom? Só se for uma pessoa, por um serviço determinado, por prazo determinado, que a gente chama de temporário. Mas tem que fazer bem essa distinção e parar de chamar todo mundo de contrato. Ou, esse termo que tu usa aí, contrato, nem cai na prova, de verdade. O contrato, na verdade, ele só, no direito administrativo, você só vai ver ele lá nas licitações, porque é licitações e contratos, tá bom? Então, assim, vai te induzir, vai te levar ao erro. Depois que você é nomeado, você toma posse. Depois que você toma posse, você entra em efetivo exercício. Aí, olha só, da nomeação até a posse, você tem 30 dias, prorrogável por igual período, então o máximo aí é 60. Da posse até o exercício, você tem 15 dias, certo? E aí, o que acontece? Se você é nomeado e não toma posse dentro dos 30 dias, olha o que vai acontecer aqui contigo. Não tomar posse no prazo, sua nomeação é tornada sem efeito. E, se você toma posse e não entra em efetivo exercício dentro de 15 dias, o que vai acontecer se não entrar em exercício no prazo, nós teremos a sua exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. Lembrando que a posse, ela pode acontecer, né? Na verdade, ela vai acontecer através da assinatura de um termo inscrito, e-mail físico ou eletrônico de certificado. Galera, eu tomei posse por assinatura digital no TRF, estava no Tocantins em Palmas, tomei posse no TRF. Olha que bacana. E devem constar no documento as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo. Resumindo, galera, atribuições, o que é que tu vai ter que fazer? Qual é a tua tarefa, a tua competência? Qual é o seu serviço? Certo? Deveres, né? O que você deve fazer? Tem uma parte ali, no regime jurídico do servidor, né? Dentro dos estatutos, que traz ali deveres e responsabilidades. Então, por exemplo, um servidor público não pode recusar fé a documento público, que significa que se tiver um documento público na frente dele, ele deve aceitar, porque aquele documento público, ele tem fé pública. O servidor público não pode ausentar-se do serviço sem avisar o seu chefe. Existem várias regrinhas, certo? Responsabilidades e, obviamente, seus direitos também, né? Porque também não tem só deveres e responsabilidades, a gente também tem direitos. Ok? Agora, no exercício, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, né? Ou da função de confiança, moral da história. O que é o efetivo desempenho? É colocar a mão na massa, é começar a trabalhar, é começar a ralar, é começar a fazer, de fato, o serviço. Então, nomeação, posse, exercício, nomeado, tem 30 dias prorrogável por igual período para tomar posse. Tomou posse, tem 15 dias para entrar em exercício. Se for nomeado e não tomar posse aqui, dentro desse prazo, a nomeação se torna sem efeito. E se tomar posse e não entrar em efetivo exercício em 15 dias, você será exonerado ou será considerado insubsistente o ato da sua nomeação. Se você quiser adquirir os mapas mentais, ele faz parte da minha coleção como Estatuto da PCTO para concursos, que vem em 4 livros. Que é o Estatuto em Mapas Mentais, o Estatuto Esquematizado, 102 questões comentadas do Estatuto e o e-book atualizado com a lei nova para você estudar. Como você pode ver, os mapas mentais, são 24 mapas mentais que abordam aí desde a parte inicial do Estatuto e vai até a parte final. Fala das formas de provimento, fala das formas de exoneração, posse e encargue inacumulável, jornada de trabalho, estágio probatório, estabilidade, direitos e vantagens, férias. Fala dos auxílios pecuniários, das licenças, dos afastamentos, das concessões, do regime disciplinar, das penalidades, prescrição e cancelamento do registro da penalidade, os procedimentos administrativos, sindicância, PAD e finaliza aqui com a parte de recursos. O Estatuto Esquematizado, ele já é mais detalhado, como você pode ver aqui, ele traz aí um esquema de toda a lei. Por exemplo, aqui ele traz os cargos e aqui ele diz que são cargos privativos de natureza policial, enquanto os de apoio administrativo não são privativos de natureza policial. E assim a gente vai abordando todo o conteúdo, base da hierarquia, concurso público, requisitos para o concurso público, forma de provimento, etc. Passando por toda a legislação, esse material com a lei toda esquematizada para você estudar tem 40 páginas. O caderno de questões vem com 102 questões comentadas, estilo flashcards. De um lado do card você tem aqui a pergunta e do outro lado você tem a resposta para você estudar aí para o concurso da PCTO. Levando em consideração aqui que são 45 páginas, tem bastante questão aí para você fazer, para você se preparar para essa prova da PCTO. Finalizando aqui com 102 questões. E também tem a legislação atualizada, porque tem muita gente que tem dificuldade de encontrar. Às vezes no site do governo a gente não consegue encontrar. Então, eu trouxe aqui para você também a lei 3.461 de 2019, que é a própria lei seca, para você poder estudar ela direitinho, tirar suas dúvidas, verificar se bate lá com o material, se está tudo certinho, beleza? A legislação que vai aí até o teu artigo 263. Se você quiser adquirir, lembrando, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado por uma página e lá você pode efetuar a compra. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.